Nesta quinta-feira, nas últimas audições a cegas no The Voice Brasil, teve uma pequena polêmica a qual deixou alguns telespectadores assustados. A candidata Luana Berti cantou uma música do cantor Vitão, com palavrões que repetia várias vezes, mas isso não causou nenhum problema. Muito pelo contrário, o tá foda chegou até mesmo a influenciar o jurado Lulu Santos, que se empolgou com a música e com a interpretação. Você tem uma autoconfiança que é metade do caminho andado, um swing da elogiou Lulu Santos, escondendo o palavrão, e depois emendou mais solto fazendo uma leitura labial. E você é Luana então completou, porque não tinha vergonha de dizer, e todos aplaudiram.